Bom dia, Caio Fábio. Bom dia, Braulio. É uma honra estar falando com vocês. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito, muito por esse canal que você tem no YouTube. Foi daí que eu conheci o Senhor. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Dois anos atrás, eu estava muito deprimido. Foi daí que eu conheci o Senhor. Eu tive um pouco mais de entendimento sobre a Palavra de Deus, sobre o Evangelho. Soube que há muitas coisas erradas que nós vemos no mundo afora, mas enfim. Eu não quero muito julgar, mas a gente vê as coisas do Senhor. Eu vi que vem muita verdade, muita sabedoria. E o Senhor tem me ajudado muito, me ajudou muito até hoje. Caio, uma pergunta que eu vou fazer ao Senhor. No meu trabalho, eu tenho muitos amigos que é da igreja. Eu tenho um amigo meu que vive me julgando que eu estou assim, cara, você tem que aceitar Jesus, você tem que ir na igreja. Porque as pessoas acham, só porque eles vão numa igreja, acham que a gente tem que aceitar Jesus e fica julgando a gente pelo nosso jeito de ser. Eu nem respondi a eles, eu falei... Eu só dei um abraço nele e falei, cara, eu tenho um Cristo no meu coração. O que eu respondo, Caio Fábio? Um abraço e fica por Deus a todos aí. Um beijo no coração. Um beijo no seu coração também, meu filho. Então você tem que viver o Evangelho, é só isso, não é? E vivendo o Evangelho, no trabalho, em casa, na rua, na praça, na festa, onde você esteja, na night, na praia, no clube, no lago, no caiaque, na canoa vaiana, seja onde seja. Onde quer que você esteja, vivendo o Evangelho como Evangelho, você é uma manifestação de Cristo no mundo. Foi como Jesus pediu ao Pai, a oração de Jesus foi, Pai, eu te peço que tu não os tires do mundo, mas que tu os livres do mal. Então, quanto mais no mundo eu estiver, mais eu estou cumprindo o mandamento de Jesus, que é para ser sal do mundo. Sal da terra é sal do mundo. Não é jogar sal na terra, não é? É jogar sal no mundo, sal na sociedade, sal no planeta humano, sal nas relações. E para isso eu tenho que estar no mundo. E o pessoal que acha que você tem que levantar uma mão direita de preferência e dizer, eu aceito Jesus, e se internar numa igreja, e no trabalho falar muito pouco com as pessoas, porque elas não são de igreja, só ter mais amizade. Que é dessa congregação eclesiástica, que não tem contato, que faz o possível, mente dizendo que ela não é o mundo. Ao dizer que ela não é o mundo, ela está negando a missão. A missão dela é estar no mundo, livre do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou, é o que Jesus diz, no mesmo ambiente em que ele diz, pai, não te peço que tu os tires do mundo, mas que tu os livres do mal. Então, qual é a síntese dessa equação? É não ser do mundo, no mundo, vivendo livre do mal. É não ser do mundo, no mundo, vivendo livre do mal. Guarde isso. É não ser do mundo, no mundo, vivendo livre do mal. Essa é a equação proposta por Jesus. E a gente só consegue viver isso se viver espontaneamente nas nossas relações sociais amplas, com todas as pessoas. Agora, a congregação, como eu já tenho dito um trilhão de vezes, o Braulio se inscrever aí em qualquer dos dois ambientes de pesquisa da gente, vai encontrar um monte de coisas sobre congregar, congregação. Congregação é algo bom. Como família é bom, como ter amigos é bom, como ter grupo de amigos, amigos é bom. Assim, na mesma perspectiva em que família é bom, quando a família é boa, família é bom. Porque, se você frequenta aqui o Papo de Graça, você vai ouvir a quantidade enorme de pessoas que trazem relatórios ou histórias, reports, de famílias horrorosas. E que eu digo, saia daí, fuja daí, porque essa família está te matando. Porque a família só faz bem quando a família é boa. Quando a família é ruim, frequentemente o indivíduo tem que se evadir dela, tem que sair dela, porque ela está estrangulando o cara ali de dia e de noite. Então, é a mesma coisa com amigos. Tem amigos que de amigos só tem o nome. São exploradores, que são fofoqueiros, que são pessoas que só se aproximam de você para levar vantagem, que querem saber quais são as decisões que você tomou para espalharem por aí, às vezes até contra você. Então, ter amigos é bom quando os amigos são bons. Ter amigos é ruim quando os amigos são ruins. É a mesma coisa com a congregação. Ter uma congregação é bom quando a congregação é feita de gente boa de Deus, do evangelho, da palavra. Gente humilde, gente quebrantada, gente acolhedora, gente inclusiva, gente discreta, gente que não é como cão, filho de Noé, que abusou da nudez do seu pai. Não, é gente que entra de costas e quando vê um irmão com a bunda de fora e cobre esse irmão, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, que no verdadeiro corpo de Cristo, a gente cobre com muito mais honra aqueles órgãos que são considerados menos nobres e são os mais protegidos por nós. Eu estou com as mãos de fora, eu estou com a cara de fora, mas eu estou com os meus órgãos genitais cobertos, com duas coberturas, do meu cingir mais íntimo e da calça que eu estou vestindo aqui. É a parte mais coberta do meu corpo, assim também no corpo de Cristo? A parte que eu devo cobrir melhor é a do meu irmão, da minha irmã, que entraram numa fase da vida considerada uma fase de não nobreza, por alguma razão. Então, ao invés de eu divulgar, ao invés de eu disciplinar, ao invés de eu expor, eu vou e cubro. Quando a congregação é assim, essa congregação é muito boa. Quando você fica órfão e você é acolhido, essa é uma congregação muito boa. Quando você empobrece e vem a falir e a congregação se reúne para providenciar cestas básicas, para não faltar alimento na sua casa, o alimento básico, essa é uma congregação muito boa. Quando você fica doente e está com dificuldade para comprar todos os remédios e a congregação sente que você não está bem, te visita e pergunta e descobre a sua carência, então reúne, faz uma vaquinha, junta dinheiro mensal e com toda a descrição, compra os remédios, deixa na tua casa, essa é uma congregação muito boa. quando você está sofrendo porque o casamento está mal e você e a sua mulher são membros da mesma congregação e não conseguem mais viver juntos, já houve muitas tentativas, muitos aconselhamentos, muitas terapias, muito tudo, e vocês ambos chegaram à conclusão de que não dá para continuar e essa congregação se aproxima através das suas lideranças ou não, ou dos membros da congregação e aconchegam e um grupo abraça o marido, outro grupo abraça a mulher, não tomam partidos, não ficam dividindo ainda mais, não divulgam histórias, não ficam dizendo, ah, mas o fulano precisava padecer, ou essa menina é muito leviana, não. Quando os cobrem com silêncio, cada um no seu canto e os ajudam a se separar em paz, a se reconciliarem para se separarem, a se perdoarem, para se divorciarem sem litigamento, sem litigação, sem briga entre eles, e essa congregação que assim procede é uma maravilhosa congregação. Quando o pai chega e diz, olha, eu estou numa angústia, porque eu não sei como me comportar, minha filha me disse que é lésbica, ou meu filho me disse que é gay, ou uma filha minha disse que a única identidade que ela consegue admitir para si é transgênero, eu não sei como lidar com isso, o que eu faço? E a congregação diz, nem nós, mas vamos abraçar seu filho, sua filha, trans, e vamos cuidar de vocês, e vamos cuidar dela, vamos abrir espaço para que ele ou ela se sintam acolhidos aqui, mesmo que haja mudança, mudança de hormônios na voz, no corpo, nos seios que surjam, ou nos pelos que apareçam, seja como seja, nós não somos escandalizados por nada. Então, essa é a minha igreja, esse é o caminho da graça, esse é o grupo que eu criei, que se expandiu pelo Brasil, aonde o Espírito é esse. E se não for assim, não é a minha igreja, não é a minha congregação, não é o que eu fundei, não é o Espírito que eu ensinei, porque o Espírito que eu ensino, porque eu também me congrego, porque eu amo, amo me congregar, onde eu passei, eu comecei igrejas. Tem gente que pensa que eu estou aqui para destruir a igreja, não, eu estou aqui tentando desconstruir a falsa igreja, as falsas igrejas, e tentando construir o verdadeiro espírito da igreja de Cristo Jesus, segundo o evangelho, tijolo em cima de tijolo, pedras vivas. Onde eu passei na vida, eu deixei igrejas para trás, grandes. A igreja prebiteriana de Manaus, lá em Manaus, onde papai e eu praticamente recetamos a igreja em 73, começamos juntos, depois desse recetamento. Meu Deus, eu saí de lá, sete, oito anos depois, já deixei uma igreja com 2.500, 3.000 membros, atingindo a cidade inteira, e hoje ela está lá, é a maior igreja prebiteriana do Brasil ainda, até o dia de hoje. Continuou com José João, que foi meu filho na fé, que se converteu comigo, no tempo que ele era noivo de uma menina que eu evangelizei na escola técnica federal, a Leilane, ela se converteu, foi batizada, trouxe o noivo à época, que era o pastor, que pastoreou até pouco tempo, agora ele já está jubilado, já fez 70 anos e foi jubilado, e tem lá uma igreja com o trabalho de barcos que meu pai começou, que foi a razão pela qual ele voltou do Rio para o Amazonas, foi para fazer o trabalho de barcos hospital, de ir evangelizando, de barranco em barranco, está lá até hoje, é um dos trabalhos mais lindos de barco no Brasil, e tem gente que vem dizer que eu sou contra a igreja, gente que nunca começou uma congregação, aonde eu parei tem congregação, eu fui morar em Itaipu, em Niterói, comecei uma igreja na minha casa, que cresceu, a gente alugou um lugar lá do lado, hoje o nome dela é Igreja Previteriana Oceânica, está lá na região de Itaipu, pastoreada pelo Henrique Calado, mas começou na minha casa, foi lá para a Curva da Morte, depois foi para um terreno que era meu, que eu tinha comprado, onde a gente construiu um lugar alto, onde ela se congregou muitos anos, até que foi para o lugar em que está hoje. Eu fui passar, não chegou nem a um ano em Sintra, em Portugal, aí comecei a pregar lá na Casa dos Pinedos, que é uma espécie de palácio que qualquer um vê em Sintra, rosa, lindo, na montanha, maravilhoso, que era onde o meu sogro, que era adido do Brasil, morava. Comecei a pregar, os jovens de Sintra foram chegando, depois a gente tinha 20, tinha 30, tinha 40, quando eu fui embora já tinha uns 50, todo domingo, se congregando. Aí eu fiquei morrendo de dó. E encontrei um pastor batista, jovem, que estava indo também às reuniões, ele não tinha igreja, ele só era um pastor batista recém-orvenado, e eu o convidei para tomar conta daqueles jovens. ele começou a tomar e hoje tem lá. A primeira igreja batista de Sintra, lá na estação, começou, depois de 73, como decorrência daquele trabalho que eu fiz na casa do meu sogro. Aí, se você quiser, eu vou te dizendo, no Meia, aonde eu passei há meses aonde surgiram igrejas, igrejas e igrejas. Então, e tem gente que tem a cara de pau de dizer, eu caia contra igreja. Nunca abriu uma congregação, nunca fez nada. Eu não consigo parar em lugar nenhum sem pregar e sem um grupo se reunir. Então, eu não sou contra igreja, eu sou contra as falsas igrejas, contra a igreja dos anticristos, dos mentirosos. Essa que é uma igreja da qual você tem que fugir. Sai do meio dela, povo meu, é o que Paulo diz escrevendo a Timóteo, sobre falsas igrejas. Sai do meio dela, povo meu. Mas para onde? Para lugar nenhum, não. Toda pessoa que carrega essa alegria do Espírito Santo e do Evangelho, quando encontra uma outra pessoa em quem ela vê a mesma marca do selo de Deus, elas iniciam dois, depois três, depois quatro, depois cinco, e eles vão embora e vão crescendo e precisam crescer e convidar outros. Porque o objetivo é que cresça. Até que cresça tanto que a gente divide como uma célula se divide para que haja mais intimidade e saúde na continuidade daquela congregação. muito obrigado. Tchau. Tchau. Obrigado.